O Jornalista José Hamilton Ribeiro O Jornalista lida com o poder da informação E certas profissões usam o poder da informação como fator de usura pessoal Pega a informação e guarda para si para tirar proveito dela O jornalista tem um traço contrário a isso Ele pega a informação e quer distribuir, quer dar para os outros Então tem esse traço que a informação para o jornalista não é uma forma de reserva de capital É um gesto assim de solidariedade Quem conhece o senhor mais recentemente é do Globo Rural Como repórter e editor do Globo Rural Mas não conhece nem um décimo da sua história de jornalismo que vem aí da revista Realidade De cobertura do Vietnã Queria que o senhor falasse um pouquinho desse... Óbvio, não dá para falar tudo, quer dizer, mas dessa vivência de jornalista De jornalista premiado Começando por essa questão da cobertura do Vietnã Como que era um brasileiro, um jornalista brasileiro ir cobrir a guerra do Vietnã Como que caiu isso na vida do senhor? Bem, eu trabalhava na época na revista Realidade Que é uma revista que é antecessora da Veja, né Que veio antes da Veja na editora Abril E de certa forma deu origem à Veja E a guerra do Vietnã naquele momento, isso em 1968 Se transformou num assunto jornalístico mais importante do mundo Porque era quase que uma novela com capítulos diários Que a população seguia pela televisão Então a revista entendeu que um assunto tão importante O mais importante assunto jornalístico do mundo naquele momento Não podia, numa grande revista brasileira Ser coberto com material de fora Que fosse feito por gente de fora Seja republicando revistas dos Estados Unidos ou da Europa Seja usando material das agências internacionais Então entendeu que esse assunto devia ser coberto por um repórter da própria revista Eu fui escalado para essa tarefa E acabei indo para a guerra do Vietnã Vendo isso bem depois, né Você vê que foi uma certa temeridade Eu fui sozinho para o Vietnã Sozinho para o Vietnã Um país de língua diferente, muito estranho Sem conhecer nada lá Sem conhecer E com a possibilidade de contratar um fotógrafo local Que de fato aconteceu Contratei o fotógrafo japonês Shimamoto Shimamoto Que foi o meu colega e o meu parceiro E muito solidário durante todo esse período da guerra do Vietnã Enfim, o que eu estava fazendo sozinho Passei a fazer ao lado de um fotógrafo experiente no Vietnã Mas tão experiente que quando terminou a minha tarefa no Vietnã De maneira até traumática Porque eu fui vítima da explosão de uma mina Mas quando terminou a minha parte lá Eu voltei para o Brasil E o Shimamoto continuou no Vietnã Alguns anos depois Eu tive condição de convidá-lo para trabalhar aqui no Brasil Na própria revista Ele aceitou a oferta Só que tinha que terminar um trabalho que ele estava fazendo Para uma revista japonesa E nesse trabalho Ele estava num helicóptero Com um general sul-vietinamita E o helicóptero explodiu no ar Então Não se teve nem os restos mortais na época do Shimamoto Para a família ter o que enterrar Só recentemente Há poucos anos atrás Que eu li uma notícia Que foi encontrada uma parte do seu colete E com uma correntinha Que tinha identificação E deu para saber que era o colete do Shimamoto Então Aí Se encerrou a busca Pelo Shimamoto Com esses restos mortais Eu felizmente cheguei no Brasil de volta Andando Ainda que com uma perna mecânica Mas andando Falar um pouquinho desse episódio Quer dizer O senhor teve um acidente lá numa mina terrestre E num lugar que morreu Outros repórteres morreram O senhor falou agora do Shimamoto Que morreu numa tragédia também Quer dizer O papel do jornalista É um risco constante E diário Tudo pode acontecer Num exercício da profissão O senhor teve esse episódio da mina E não perdeu também o bom humor No hospital Quando o senhor escreveu a matéria E declarando O senhor disse que O pé esquerdo não ia fazer muita falta Que sempre dava problema É isso que o senhor comentou Até nesse momento de dor Dava pra ter o bom humor Dava pra ter A visão jornalística Diferenciada Bem, eu acho que O humor é uma forma Da gente Desviar um pouco da tragédia E das coisas tristes Mas Uma coisa que fica no ar É o que leva Uma pessoa A trabalhar numa zona De tão Tamanho risco Como é Uma guerra Seja uma guerra Entre países Seja uma guerra Entre a polícia E bandidos Ou a polícia E grupos de extermínio Como a gente vê No Rio de Janeiro No entanto A gente vê jornalistas Na guerra E jornalistas Cobrindo Os Os entreveiros Policiais No Rio de Janeiro E sem pensar muito Naquele momento No risco Que está correndo Vai pelo Tem que desempenhar Aquele papel profissional Vai estar acima De qualquer Racionalidade O que leva o jornalista A estar nesse Nesse local Neste momento Nesse momento Eu acho que é um pouco De vaidade Que a profissão Tem muito de vaidade Um pouco de aventura Espírito de aventura Um pouco de Ambição profissional De ganhar pontos Na carreira Uma pitada De falta de juízo Mas muito Muito mesmo Dessa Dessa Sensação Que o jornalista Tem Que De que a sua Profissão É uma profissão Importante Que ela tem Uma função social Sim Que o leva A estar O mais perto Possível Dos fatos Da história Dos fatos Acontecendo Seja para se Transformar Numa testemunha Da história Seja para Denunciar O que ele Vira ali De Injustiça De maldade De abuso De poder De prepotência De arrogância E de Desumanidade Ele tem que estar ali Para denunciar Esses problemas Quer dizer O jornalista Não é um mero Espectador Dos fatos Ele é um Agente Da história Transformador Da história Ele pode interferir Favoravelmente Mudar uma realidade Para o bem Ou para o mal Mas como o senhor Diz Quer dizer É um denunciar O que está de errado Naquele momento Certo E eu dizia Isso De maneira Assim Um pouco Teórica Ainda que Baseado Na experiência De outros Jornalistas De outras Guerras De outras Situações Mas até Recentemente Vendo um Documentário Sobre a guerra Do Vietnã Feita pelo Vietnã Porque a gente Tem muito material Do Vietnã Feito por Americanos Por brasileiros Por europeus Pouca coisa Feita por Vietnã Então eu vi Um documentário Feito Sobre Um fotógrafo Que trabalhou Na guerra Do Vietnã Do lado Do Vietnã E ele contou A seguinte história Que ele Não participava De nada Da guerra Ele era só Chamado Para documentar Um determinado Momento Então Um dia Ele foi chamado Para documentar O momento Que foi O momento Em que O pessoal Do Vietnã Do Norte Os comunistas No fim Da guerra Capturaram Um soldado Americano Um militar Americano Um piloto Um piloto Americano E Então ele foi chamado Para documentar Aquele momento Apresentarem O piloto Americano Prisioneiro E quando ele Chegou ao local Foi levando Ele viu Um grupo De militares Em torno De uma pessoa Que ele Não deu Para ver O que era Quando ele Foi chegando Perto Ele viu Aquele homem Alto Bem alto Quase dois metros De altura Muito branco E de uniforme De uniforme branco E E viu Ele chegando Ele viu A expressão De horror Que existia Na face Desse militar Americano Porque se sabia Que quando capturado Que quando capturado O militar Americano Era interrogado Possivelmente Torturado E depois Morto Esse não Ele foi pego Como um troféu Mas A expressão Do rosto Do americano Era expressão De horror Sabendo que Coisa muito ruim Se ia acontecer Com ele Mas mudou A expressão Da face Quando ele viu A chegada De um rapaz Com a câmera Que foi Esse fotógrafo Quando o americano Viu a chegada Na câmara Então ele Percebeu Que era um jornalista Que ia ser Documentada Aquela situação E acreditou Que isso Aliviaria A sua situação E a face Dele se Mudou Daquela expressão De horror Na face Passou a ser Uma expressão Assim De alívio Só pela presença De um Da figura De um jornalista Que na verdade Era só um fotógrafo Documental Mas que ele Confundiu Como um jornalista Então A presença Do jornalista Não é só Ser testemunido Na história Mas também É influenciar Nela E eu também Acho que A presença Do correspondente De guerra Torna as guerras Se não menos Violenta Pelo menos Menos Atrozes Menos cruéis É uma coisa Totalmente escondida Vai ter alguém Lá para relatar O que está acontecendo Para mostrar para o mundo A realidade Isso E perante Testemunhas De jornalistas As pessoas Sejam os militares Sejam os policiais Sempre evitam Fazer barbaridade Sim E essa presença É importante O senhor É premiado Isso Quer dizer Sete prêmios Essos Falar de prêmio Para o senhor É pouco Para a grandeza Do seu trabalho Mas tem uma homenagem Que eu acho Que jornalista Nenhum outro tem Tem uma flor Batizada com o seu nome É isso? O Antúrio Mirim É isso? Ah Sim, sim Que tem o pesquisador Marcos Nadruscoelho Do Jardim Botânico Como que é ter uma flor Com o seu nome Zé Hamilton? Pois é Na verdade Foi o seguinte Foi descoberta Esse Antúrio O Antúrio Mirim E Então a empresa Que patrocinou Patrocinou A pesquisa Na hora de dar o nome Resolver fazer Uma eleição Pela internet Sobre quem deveria Merecer Aquele nome Né? Merecer E Foi uma espécie De um concurso Que as pessoas Votavam pela internet Que se chamava Brasileiro Imortal Porque à medida Que a ciência Dá o seu nome A uma planta Esse nome Fica para sempre Na planta Então o nome Se transforma Em imortal Sim Não a pessoa Mas o nome Né? Nada mais merecido Né? Do que o senhor E muita gente Não sabe Que o senhor Inclusive A maioria dos prêmios Que o senhor ganha Do jornalismo É no jornalismo científico Né? Que conhecem o senhor Por isso Ou pelo Globo Rural Ou pela cobertura De guerra Mas o jornalismo científico É algo que o senhor Faz, gosta E faz bem feito Né? Pois é Essa parte De jornalismo científico Começou também Na revista Realidade Que teve uma Assim Um avanço Muito grande Na questão Do tratamento De texto Né? O texto Tinha que ser Muito claro Muito simples De bom entendimento De fácil leitura E Então a gente Tinha A tarefa Dos repórter Era pegar Problemas espinhosos Como às vezes Um problema De ciência E transmiti-lo De maneira Assim Clara De maneira Fácil De ser apreciada Pelo leitor Transformar Um assunto Que podia ser Um assunto Indigesto Num assunto Prazeroso De ser lido O senhor Foi também Um dos responsáveis Pela revista Quatro rodas E é outra Outra questão Engraçada Que inusitada Quer dizer Que o senhor Partiu da quatro rodas Sem ser um Grande motorista Nem um grande Especialista Em automóveis E Realizou sucessos Por outro lado Montando no Lombo De um jumento Não é isso? Que é a sua Matéria dos tropeiros Reconhecidíssima Como que é isso? Quer dizer O senhor transita Do jornalismo científico Pro jornalismo A cobertura Do globo rural Direção da revista Quatro rodas E da reportagem Pro lombo Do jumento Como que Essa vivência E a multiplicidade De situações Na vida do senhor E na vida De um jornalista Como que é isso? É que A revista Quatro rodas Ela foi um laboratório Da editora Abril Nos anos 60 A editora Abril Era uma revista Era uma editora Que fazia Quadrinhos Revista de quadrinhos Fazia Fotonovela Fazia Revistas femininas De cama De cama e cozinha E não tinha Assim uma revista De jornalismo Masculino Vamos dizer assim Então a revista Então a revista Quatro rodas Que era dedicada A automobilismo E turismo Ela foi na verdade Um laboratório De jornalismo Da editora Abril Para os futuros Lançamentos dela Que foram A revista Realidade A revista Veja E depois Uma série De outras revistas Então a revista Quatro rodas Foi um momento Assim De transição Seja da editora Abril Para um jornalismo De interesse geral Seja dos próprios Repórteres Que trabalharam lá Foi uma fase De transição Do momento De Que se tratava De automobilismo E turismo Para um jornalismo De interesse geral Então a minha passagem De um campo Para outro Foi feita De maneira Muito gradual Muito lenta Muito treinada E que não envolve Nenhum talento Especial Eu fui treinado Para Sair da revista De automobilismo E turismo Para uma revista De interesse geral Onde cabiam As reportagens De fundo científico Sim Nesses 60 anos De profissão Qual que é o momento Um momento Alguns momentos Que o senhor Se sente realizado Que fala Isso marcou A minha trajetória Se eu tivesse Que resumir Meus 60 anos Seria nesse fato Sim É difícil dizer Eu vivi várias Várias fases Do jornalismo Quando eu comecei Na profissão O jornalismo Estava Ascendente Estava Assim Florescente Eu comecei Na Folha de São Paulo Que justamente Foi a fase Que a Folha de São Paulo Que era um jornal Eminentemente paulista Voltado para o interior De São Paulo Que teve a pretensão De ser um jornal Nacional Voltado para todo O país Sim Ambição essa Que ela conseguiu A ponto de se tornar O mais importante Jornal brasileiro Até hoje Então No começo Da minha carreira Eu vi O jornalismo Ascendente E estou vendo Agora Que eu estou No ocaso Da minha carreira Estou vendo O jornalismo Na pior crise Que eu já imaginei Que podia acontecer Num determinado setor Das profissões No Brasil A profissão De jornalista A profissão De repórter Está hoje Sob Severo escrutínio Está sob Uma crise Como nunca Nunca aconteceu Essa O mundo está passando Por uma mudança Na forma de comunicação Na forma de se comunicar Isso afetou Assim Diretamente O jornalismo Como negócio Como empresa Isso está desequilibrando Eu pensava Que fosse só Uma crise Da imprensa Escrita Mas essa também Juntou agora Com a crise Econômica brasileira Com esse Pantanal De desastres E de escândalos Que se transformou A política brasileira Então A crise Acumulou Essas duas coisas E eu estou vendo O jornalismo Hoje Num momento Muito difícil Num desafio Muito grande Na Folha de São Paulo O senhor começou Quer dizer Já foi lançado As férias O senhor cobriu A primeira missa Em Brasília É isso? E um repórter novato E a primeira missa Realizada em Brasília Foi o senhor que foi cobrir Pois é Eu fui designado Para cobrir A primeira missa De Brasília O senhor até brinca Que é a antiguidade De jornalismo Não foi a primeira missa Do Brasil Foi de Brasília É isso? Felizmente Foi de Brasília Mas eu acho Que não tem mais isso Esse valor A valorização Do repórter Por toda essa crise E a decadência Mesmo Do mercado Do jornalismo É difícil Descobrir um talento É difícil Valorizar o talento Como que o senhor vê A questão do talento Mesmo da pessoa Dentro dessa crise Eu acho que Bons repórter Nós continuamos tendo Temos bons repórter Temos talentos Para o jornalismo O que está havendo É um ajustamento Das estruturas Empresariais Do jornalismo O talento do repórter Ele está à disposição Vamos dizer O que não existe É a estrutura Que lhe permita Sair a campo E Hoje A gente Tem uma ilusão De que tem O jornalismo De televisão O telejornalismo Mas o jornalismo De televisão Ele tem um viés Estranho Que transforma O jornalismo Com um viés Policial Policialesco Você pega os grandes Repórteres de televisão Do Brasil A maioria deles São repórteres De polícia Da área policial Enquanto no jornal Os grandes repórteres São da área de política E de economia Que são as áreas Assim Mais Estruturais De uma nação Não é a parte policial Policial É uma franja Da sociedade É um lado É uma ponta Da sociedade Não é o seu miolo Não é o seu coração Seu coração É político A importância Do jornalismo É o político É a parte política A parte econômica A parte de comportamento A parte de cultura Sim E não a parte policial Então Esse vigor Do telejornalismo Ilude um pouco A gente É um vigor Com esse viés Policial É uma escravidão A audiência Isso É a necessidade É a audiência Que exige isso Quer dizer Porque o jornalismo Policial hoje E os programas Em maior audiência Principalmente no jornalismo Vespertino São de Policialescos Quer dizer Isso não ajuda A depreciar A sociedade Não ajuda A complicar Mais ainda Até por falta Dessa questão Política E cultural Não apiquena O debate Como que o senhor vê isso E dá pra vencer Essa exigência Da audiência Ou isso é uma falsa impressão Que a audiência Que exige isso Olha É um É um desafio Que a televisão tem De transformar O seu jornalismo Com boa audiência Sem apelação Policial É um desafio Permanente Porque o mais fácil É ir pra apelação Você consegue audiência Mas Eu acho que você Não consegue prestígio Não é um jornalismo De prestígio E o jornalismo sério O jornalismo Que não fique Escravizado As manchetes Policiais É um jornalismo Mais difícil Mas O resultado dele É mais Valioso É mais Tem mais valor Tem mais prestígio Então é um desafio Que as televisões Tem que enfrentar De alguma maneira Pra tirar Essa sensação Que se tem De que o telejornalismo Ele é Desviado Pro lado policial Com objetivos Imediatos O senhor tem até Uma fórmula Da grande reportagem É isso? O senhor costuma Divulgar isso? O que é Uma grande reportagem? Qual que é Que fórmula é essa? Bom, a grande reportagem Quando eu falo em grande reportagem Não é o jornalismo diário Não é o jornalismo De manchete Dos telejornais Da noite É um jornalismo Mais cuidado Com as reportagens Mais longas De apuração mesmo Que tem apuração Que tem pesquisa Que tem tempo De fazer Porque os repórteres De televisão Do jornalismo diário Trabalham Sob a pressão Do tempo E tem que fazer Uma reportagem Naquele dia Para terminar Até que Determinada hora E com determinado Tempo de vídeo E tem que passar Um recado Então É uma coisa Assim Apressada E difícil De fazer Que exige muito Do jornalista E o resultado Nem sempre É muito bom Nem sempre É muito bom Enquanto que A reportagem Elaborada Chamada Grande reportagem Essa dos programas Que permitem Reportagem De pesquisa Essas tem sim Um fundo De trabalho De preocupação De tempo De elaboração Que transforma A reportagem Numa peça Já Que tem Existência própria Então A fórmula Que eu fiz É uma brincadeira Foi numa palestra Para estudantes Que a fórmula Da grande reportagem É igual a GR Tem que escrever É GR Igual BC É isso? Mais BF É isso? O BC Seria o bom começo É isso? Sim, sim Mais o BF Que é o bom final E daí tem uma outra Extensão Que é o T vezes T A potência A N É isso? A N potência Que é o trabalho Vezes talento A potência necessária É isso? Então uma história A reportagem É uma história Tem que ter um bom começo Para prender o leitor Tem que ter um bom final Para ela não acabar Com morte súbita Acabar de repente E dando a sensação Mas como? Como que acabou isso aí? Tem que valer a pena Aquela leitura Ela tem que acabar Com a sensação De quero mais Por que que acabou? Eu queria Continuar assistindo Está tão bom, né? Então se você tem Um bom começo E um bom final Tudo bem Mas o que você põe no meio? Aí no meio tem que pôr Trabalho E talento A potência N Quer dizer Ao máximo de potência Que você conseguir De trabalho e de talento Para colocar naquele material Zé Milton Nos 50 anos de profissão Portanto há 10 anos O senhor disse Que tinha aprendido Duas coisas no jornalismo O senhor sabe Lembra Quais são esses dois aprendizados aí? É Que a azeitona preta A azeitona de mesa preta É tingida E que a torneira quente nos banheiros É sempre do lado esquerdo Nesses 10 anos Depois dessa apreciação Eu não aprendi mais nada Eu estou procurando ver Mas eu não conseguia ainda aprender É muito engraçado Vivenciar esse seu bom humor E a modéstia Porque o senhor Sem dúvida É um dos maiores E talvez o maior repórter De televisão Do Brasil E com origem No jornal De bons textos De boa apuração Eu queria saber o seguinte Outra coisa que o senhor Costuma dizer O que o senhor tem de diferente? O senhor já parou Para pensar nisso? Não Eu acho que O que eu tive de diferente Na minha carreira Foi a sorte De ter trabalhado Com jornalistas Melhores que eu Jornalistas muito bons E que me ajudaram Fosse na criação Dos assuntos Fosse na edição deles Então eu devo Eventual louvor Que eu tenha Na minha carreira A essa estrutura De bons jornalistas Que estiveram do meu lado Durante esse tempo todo E estão ainda Um outro episódio Da sua carreira O senhor não concluiu O curso de jornalista O senhor começou na Casper E não concluiu É isso? Pois é Eu era estudante Da Casper Líbero E por circunstâncias Eu acabei sendo O presidente Do centro acadêmico Durante uma greve E quando a greve terminou Quatro alunos Entre eles eu Foram escolhidos Pela diretoria Para serem excluídos Do curso Quer dizer Não A diretoria Não aceitaria Nossa matrícula No próximo ano Então a gente foi escolhido Pela atuação política Pela atuação na greve Então eu não pude A coisa A coisa aqui é outra Um jornalista É um ator político Ele faz política Na sua profissão Mesmo sem ser Uma política partidária Mas faz política Eu acho que a atividade Jornalista É política Toda atividade Que lida com Com os fatos Da nação Com os fatos De um país É uma atividade Política E a jornalista A atividade jornalística Tem esse componente Político Aliás Esse componente Político Cada pessoa tem Às vezes Não tem consciência Mas muitas Das suas atitudes São atitudes Políticas Que é a atividade Mais nobre Mais nobre Do ser humano É quando Teoricamente Uma pessoa Está trabalhando Pelo bem Dos outros E não só Como faz Um empresário Como faz Um cientista Ou pesquisador Trabalhando Só pelo seu Interesse Então a pessoa Que está trabalhando Pelo interesse comum Então é A carreira Mais nobre Que tem Dentro Do espectro Psicossocial De um país Zé Milton Para encerrar Uma pergunta Que eu costumo fazer Para todo mundo Que vem aqui O Brasil tem jeito? O Brasil tem jeito O Brasil nasceu Com Com berço de ouro Com recursos naturais Com o fato De ter Três safras Por ano Então é só A área política Se conscientizar Da sua importância E Trabalhar no sentido De botar Esse país De pé Que tem jeito E tem jeito Assim De um jeito Que vai transformar Esse grande país Esse grande gigante Adormecido Entorpecido Pelos acontecimentos Assim Tristes Dos últimos tempos Mas que ele vai Ficar de pé Um dia E isso vai depender De nós E toda atividade Política É bem-vinda Nesse sentido Agradecer a presença Do Zé Milton Ribeiro Foi uma aula Aqui É uma honra Eu continuaria Algumas horas Conversando aqui Mas a gente Combinou Encerrar em meia hora A íntegra da entrevista Está disponível Em programadiferente.com Muito obrigado Jair Milton Muito obrigado E muitos 80 anos de vida Para todos nós Obrigado 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 Obrigado